Capítulo XXII A Tagarelice Torna-se urgente, inadiável, impostergável, observar a tagarelice interior e o lugar preciso de onde provém. Indiscutivelmente, a conversa interior equivocada é a causa-causurum de estados psíquicos inarmônicos e desagradáveis no presente e também no futuro. Obviamente, esse palavreado inútil, insubstancial e de sentido ambíguo, e em geral toda ação prejudicial, daninha, absurda, manifestada no mundo exterior, tem sua origem na conversação interior equivocada. Sabe-se que existe na agnosis a prática esotérica do silêncio interior, isso conhece nossos discípulos de terceira câmara. Não será superfluo dizer com inteira claridade que o silêncio interior deve referir-se, especificamente, a algo muito preciso e definido. Quando o processo do pensar se esgota intencionalmente durante a meditação interior profunda, consegue-se o silêncio interior, mas não é isto que queremos explicar no presente capítulo. Esvaziar a mente e o polo em branco para conseguir realmente o silêncio interior, tampouco é o que tentamos explicar agora nestes parágrafos. Praticar o silêncio interior a que estamos nos referindo, tampouco significa impedir que algo penetre na mente. Realmente, estamos falando agora de um tipo de silêncio interior muito diferente. Não se trata de algo vago e geral. Queremos praticar o silêncio interior em relação a algo que já esteja na mente, pessoa, acontecimento, assunto próprio ou alheio, o que nos falaram, o que fez fulano etc., mas sem tocá-lo com a língua interior, sem discurso íntimo. Aprender a calar não somente com a língua exterior, mas também, além disso, a língua secreta, interna, resulta extraordinário, maravilhoso. Muitos calam exteriormente, mas com sua língua interior esfolam vivo ao próximo. A tagarelice interior venenosa e malévola produz confusão interior. Se observarmos a tagarelice interior equivocada, veremos que está feita de meias verdades, ou de verdades que se relacionam de um modo mais ou menos incorreto, ou do algo que se agregou ou se omitiu. Desgraçadamente, nossa vida emocional se fundamenta exclusivamente na autossimpatia. Para o cúmulo de tanta infâmia, só simpatizamos conosco mesmos, com o nosso querido ego, e sentimos antipatia e até ódio daqueles que não simpatizam conosco. Valorizamos demasiadamente a nós mesmos, somos 100% narcisistas, isto é irrefutável, irrebatível. Enquanto continuemos bloqueados na autossimpatia, qualquer desenvolvimento do ser tornar-se absolutamente impossível. Necessitamos aprender a ver o ponto de vista alheio. É urgente sabermos colocar-nos na posição dos outros. Tudo o que quereis que os homens vos façam, assim também fazei voz a eles. O que, de verdade, conta nestes estudos, é a maneira como os homens se comportam interno e invisivelmente uns com os outros. Infelizmente, ainda que sejamos muito corteses e, até sinceros, às vezes, não há dúvida de que, invisível e internamente, nos tratamos muito mal uns aos outros. Pessoas aparentemente muito bondosas arrastam diariamente seus semelhantes até a cova secreta de si mesmo, para fazer com estes todos os seus caprichos, humilhações, enganações, escarno etc.